Como eu faço o posicionamento de uma alma em um instrumento? Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é o tio Willian Vasconcelos. Muito obrigado ao apoio que vocês estão dando no canal. Chegamos aí a 5 mil inscritos. Muito obrigado. Minha meta é chegar um dia a 100 mil. Trazer, como eu disse para você, grande vídeo, entrevista com músico lá de fora. Trazer instrumentos originais do Vainese, que vai mostrar para vocês. E ir em museu. Essa é a minha ideia. Fazer vídeos grandiosos. A gente chegar em grandes lugares, visitar cidades como Cremona. Seria muito legal. Mas para isso, eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar. Deixa eu curtir para espalhar esse vídeo para mais pessoas. Você curtindo o YouTube, vê que é legal o vídeo. Eu dou tanta informação. Tudo esse vídeo que gera um custo. Para vocês é de graça. Então essa força que vocês podem me dar me ajuda muito. Tem muita gente que assiste e não é inscrito ainda. Se quiser ainda compartilhar com algum amigo, é bom. Também, tá? Bom, eu já ouvi de novo. De novo, falar sobre a posição de áudio. Gente, o que acontece? Todo dia entram pessoas novas. Todo dia chegam novos seguidores. A pessoa nunca viu um vídeo meu. Está chegando, assistiu um. Então, tem vídeos que eu acabo refazendo. Porque é muito interessante. É muito importante saber. Algo que você pode até verificar no seu instrumento. Então é algo muito relevante para a gente falar novamente. Lembrando, recadinho importante. A gente está agora, começo de março, abrindo a próxima turma de verniz. A hora que você gosta de verniz, tem interesse por essa área. Gosta do verniz, do trabalho que eu faço. Se inscreve. Tem um link aqui embaixo. É uma lista de interesse. Eu vou entrar em contato com você para ver se você quer entrar no curso. E em breve, a gente vai ter mais cursos. Cursos de ajuste, mini curso. Vai ser muito legal. Acho que vocês vão gostar muito. Bom, fiquem atentos aí. Seguem no Instagram para vocês saberem também. Tá bom? Tem link na descrição. Bom, posição da alma. Sem enrolar. Vocês sabem que a alma é muito importante para o som. Uma das coisas mais importantes para o som é a alma. Se a gente for por três peças mais importantes para o som em relação a ajustes. Claro que o tampo, o fundo, a construção, óbvio, né? Mas, em ajuste, corda, alma, cavalete, a gente pode pôr em um nível igual praticamente. Tem hora que eu ponho a alma mais importante. Tem hora que eu ponho o cavalete mais importante. Mas, até corda, mas... Os três tem um nível muito importante. É importante, né? Muito grande em relação ao som. E a estrutura também. Então, a alma, duas funções, assim, básicas para a gente entender resumidamente. Seria a função de estrutural. Então, quando você afina o seu instrumento, você põe uma pressão, você põe uma força, um peso muito grande sobre o cavalete. E o cavalete vai transmitir isso para o tampo. Lembrando que o tampo de violino e viola avononcelo, tradicionalmente, é de abeto. Abeto é uma madeira mole, pessoal. Se você aperta, ela quebra. Ela afunda, ela quebra. É uma madeira mole. Ela não tem muita resistência. E precisa ser assim. Porque o tampo funciona como se fosse uma película, recebendo essas vibrações, distribuindo. Não pode ser uma madeira rígida. Ao contrário do fundo, que tem uma outra função de resistência. Então, tem que ser uma madeira um pouco mais rígida. Então, para resistir toda essa pressão dessas cordas afinadas, independente de qual for o instrumento, a gente precisa dar um apoio, um amigo ali para o cavalete, que seria a alma. Então, a primeira função é suportar esse peso. A alma está perto ali do cavalete, ajudando a suportar esse peso, evitando possíveis deformações, trinca e assim por diante. Mesmo assim, com o passar do tempo dos anos, é comum deformações, afundar, F. Isso é comum. É grave problema. Não é grave. É uma coisa que acontece e é normal, devido a essa pressão das cordas, com o passar dos anos, pode acontecer. Tudo depende do tampo, da densidade da madeira, o quanto ela é mais firme ou um pouco mais mole. Então, é isso. A primeira função é a resistência. Suportar o peso. Então, é de extrema importância o ajuste bem feito de uma alma. Muito importante. Muita gente defende, a alma tem que ter muitos anos para ser de boa qualidade a peça. Ou muita gente defende assim, tem que ter bastante veios, senão a alma não presta. Tudo isso, eu concordo, não tão agressivamente, mas concordo, tá pessoal? Concordo sim. Mas o ponto que eu preciso tocar aqui com vocês é, de nada adianta, se a alma tem 100 e 200 anos na madeira que é feita a alma. De nada adianta, se ela tem bastante veios, se na hora do ajuste, do assentar, aonde ela encosta no tampo, aonde ela encosta no fundo. Ter vão, não estar bem ajustado, não estar bem regulado. Você olha, mesmo pelo furo do botão que dá pra ver melhor, ou mesmo por fora, você vê vão, não estar sentado, não estar bem ajustado. Sabe o que adiantou se pagar uma alma caríssima? Nada. Então, uma coisa mais importante, até pelas duas funções dela e pela resistência, é eles têm que estar o máximo possível assentados. Isso, a primeira vez que a pessoa vai ajustar os lotinhos que estão começando, é difícil, não é coisa simples, mas é com a prática que chega lá, obviamente, né? Como tudo, como tocar e assim por diante. Então, o mais importante foco tem que ser o ajuste perfeito. Aí sim se pensa uma alma de qualidade, com bastante veio, simétrico, aí a gente vai pensar nas outras funções. Primeiro, bem ajustado, bem ajustado, aí sim, uma alma que tenha uma quantidade de veios, pelo menos um milímetro por veio. Então, no caso de violino, seis milímetros, ideal, pelo menos seis veios. Viola, sete milímetros, sete veios. Violoncelo, onze milímetros, ponto, onze veios, pelo menos. Só que tudo vai depender da situação de cada instrumento. Então, isso é um recurso que o Lutier pode testar, né? Se o instrumento tende a ser um pouco agressivo e o músculo que diminuiu isso, colocar uma alma de uma qualidade um pouco inferior, às vezes vai amenizar. Porque tem menos veio, essa vibração passa talvez um pouco mais lenta ou com menos vibração porque tem menos veio. Então, é um teste que o Lutier pode fazer. Tudo são testes, tá pessoal? E o contrário, colocar um pouco mais de veio, com um pouquinho mais de som, mas também é teste. A principal função, assentamento, ela tem que estar bem ajustada, tem que ter veios, tem que ser uma madeira de qualidade, bem simétrico. Às vezes não pode ficar abrindo e fechando, tem que ser bem simétrico. E, segunda função, que aí é bem simples, bem até claro, óbvio, né? Que é levar essa vibração que acontece no tampo para o fundo e vice-versa, mas principalmente do tampo para o fundo. E depois esse som sai pela F. Claro que isso a gente está falando da velocidade do som, isso é muito rápido. Mas se você toca, tudo isso, essa massa vibra, passa para o fundo que sai esse som pela F depois. Então, essa transmissão da vibração e o suporte do peso são as principais funções da sua alma. Então, por isso que ela é tão importante. Vai aparecer a foto aí para vocês agora, ó. Como que é a relação da questão da posição? Pus uma foto aí, espero que vocês consigam ver bem. Se vocês quiserem, vem em tela grande, depois no computador, em televisão, que aí dá para ver detalhadamente. Então, olhando um violino, uma viola, o meu avançado, tanto faz. Se eu falar violino, pessoal, é a mesma coisa para todos. Salva exceção se eu mudar alguma coisa. Quando eu olho de frente o instrumento, do meu lado, olhando de frente, com o F de frente para mim. No meu lado esquerdo está a barra harmônica, que é uma peça colada junto ao tampo, que também tem as funções parecidas com a alma, mas muda um pouco. Mas também ajuda, por exemplo, na sustentação do peso, com certeza. E ela não se troca, não fica trocando barra harmônica como se troca a alma. Ela está colada. Essa sim, colada. A alma, nunca colada. A alma é só colocada na posição correta. Ah, mas minha alma está colada. Não deveria, foi feito coisa errada. Tem que se levar no tche, tem que fazer o trabalho que precisa para regularizar, perdão, e acertar isso. Não pode estar colada a alma de jeito nenhum. Aquela barra harmônica não se troca. Ela está aqui, ela está fixa, ela é colada, é uma peça colada. Ela faz parte do tampo agora, porque ela foi colada. Só que o que é importante que eu pus essa setinha? A mesma distância da F até a barra harmônica tem que ser da F até a alma. Justamente, principalmente, por causa dessa sustentação do peso, da pressão que existe sobre o cavalete, que é muito forte, pessoal. Principalmente quando está tocando, aí a pressão vai para as alturas. É muito peso, muita força ali imprimida. Então, uma das coisas importantes aí é essa distância da barra harmônica, a F até a barra harmônica, da F até a alma tem que ser igual. E aí a gente começa a trabalhar a posição mais perto do cavalete ou mais longe do cavalete. Para instrumentos com timbre feminino, não tem nada a ver com mulher ou homem. Timbre feminino é soprano e contrato, timbre masculino é tenor e baixo. Claro que existem outros, mas só simplificando para vocês entenderem. Timbre feminino, a gente tem a violino, timbre soprano e a viola no timbre contra alto. É a mesma regra, já vou falar. E para timbre masculino, a gente tem o baloncelo, timbre tenor e contra baixo, já fala o nome baixo. Para instrumentos, violino e viola, a média, a gente joga para trás do pé do cavalete metade da espessura do seu pé. Como assim? A espessura do pé do cavalete para um violino é 4 milímetros, 4.2, 4.3, depende do que o autor escolhe e como vai fazer esse ajuste do luthier. Então, se a metade seria 2 milímetros, 2.1, mas vamos pôr 2 só para arredondar. Então, uma média seria a mesma distância da barra e 2 milímetros para trás. Lembrando que a barra harmônica tem, perdão, a alma tem que procurar deixar ela reta e não torta. Bem assentada, retinha, mesma distância da barra e 2 milímetros para baixo. No caso de timbres masculinos, baloncelo e contra baixo, a gente não deixa a metade, a gente deixa o que corresponde à sua espessura. Por exemplo, o padrão de espessura de um pé de um cavalete de baloncelo é 11 milímetros. Então, a gente deixa 11 milímetros para baixo. Então, a alma em instrumentos como baloncelo e contra baixo é bem mais para trás, justamente por causa do timbre, do que no violino e na viola. Tá bom? Ou seja, para que serve esse vídeo? Serve para você conferir. Ah, mas eu não sou luthier. Mas se você pegar o seu instrumento, olhar, você vai ver se tiver um vão. Você, olhando, pegando o seu instrumento deitado, você vai ver se ela está torta, dá para ver se ela está retinha. Dá para ver se ela está muito lá atrás. A alma não pode estar embaixo do pé do cavalete, porque isso aí se atrapalha demais, a questão do som. A gente fala que mata o som. Muito menos na frente, porque aí você destrói a questão estrutural. A pressão está ali atrás, você não tem apoio ali. Então, você já consegue ver mais ou menos se está. Com um pedacinho de papel, por exemplo, de um cartão de visita, você consegue colocar na F até a barra harmônica, fazer uma marquinha para o lápis. E ver se está à mesma distância. Então, você consegue fazer uma breve conferência, uma coisa mais simples, na sua casa mesmo. Estando errado, procure um notíaco. Vou ficando por aqui. Vou aparecer agora aqui para você escrever, aqui para assistir o próximo vídeo. Ou o contrário. E até mais.